Cai o número de pessoas que descobrem que estão com o vírus da AIDS no Brasil e aumenta a quantidade de testes realizados. As mortes causadas pela doença também diminuíram. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. É a menor taxa de detecção de AIDS dos últimos 12 anos. 19,7 casos para cada 100 mil habitantes em 2014. A transmissão de mãe para filho também caiu, tanto na comparação anual quanto na série histórica. A mortalidade de pacientes soropositivos está em queda desde 2003. A detecção de novos casos diminuiu mesmo com o aumento de testes realizados pelo Sistema Único de Saúde. Em um ano, a testagem cresceu mais de 22%. São 9,6 milhões de testes realizados só em 2015. E olha, ele é simples e o resultado sai no máximo meia hora. Como é que funciona essa testagem? Então, Sumaya, a testagem é rápida e simples. A gente faz uma coleta da mucosa na gengiva dessa forma.